Olá, preciosas empreendedoras! Chegamos na Mel Company com jaqueta peluciada, lançamento da semana, olha que estouro! E temos o Sobretudo, gente, toda peluciada também. A Mel Company trabalha do P até o Plus Size, até os 60. Essas aqui a gente vai ter esse Sobretudo no Plus Size até os 60, só 200 reais, toda peluciada. Atacado aqui na loja, apenas 4 peças variadas, não precisa de CNPJ. Elas vão enviar para todo o Brasil a partir de 6 peças também. Vem conferir, só novidade na loja. Agora eu vou mostrar todos os lançamentos. Jaquetinhas, branca, olha essa aqui. Esses modelos do P ao G, lindas, né? Esses também aqui, calças a partir de 48 reais no atacado. Vendemos varejo também aqui na loja, tá? Presencialmente. Então vem com esse é loja linda, com jeans de qualidade, olha peças impecável e toda semana que chega novidade para você revendedora, tá? Olha só, detalhes em cada, jaquetinha, desfiadinha, calça mão, olha que linda. Wedge leg, vamos ter variedade para vocês. E o estilo também no Plus Size, gente. Essa calça que eu estou é daqui, essa aqui também é lançamento. Plus Size até os 54, nesses modelos, todo modelinho novo. E temos o Plus Size até os 60, modelos tradicionais, para vocês, nossas preciosas, revender muito, tá? E bora conhecer a coleção toda Bicolo. Bicolo também maravilhoso aqui na Mel Company, abrindo de 6 da manhã até umas 14 horas, tá? Bora lá conferir as novidades. E olha só, meninas, chegou o colo, jaquetinha colo no Plus Size, esses dois modelos. Vamos ter a verde, vamos ter também essa off, calça, wed leg, bicolo, que a gente ama. Esse modelo do 46 até o 54, olha aí. E vocês sabem que aqui na Mel Company eu estou usando o número 50 e ainda fica bem fogadinha, porque é um padrão, uma modelagem bem grande, tá? Então esses modelos que eu uso aqui na Mel é tudo tamanho 50. E olha só, gente, vamos ter também a Max Jaqueta, olha que perfeita. Max Jaqueta, maravilhosa, camisa, jeans, feminina, no Plus Size a gente tem, olha que perfeita, maravilhosa, né? Várias jaquetinhas, essa peluciada no Plus Size, ela vai estar R$ 150,00, peluciada completinha por dentro, G1, G2, G3, essa jaqueta que eu estou branca hoje também. Olha a variedade, maravilha, né? Então você consulta o nosso catálogo, lá vai ter foto, vai ter os valores no atacado. E como eu falei, aqui na loja também vendemos varejo para vocês ficarem toda preciosa. Olha que linda. Peças bacanas. Aceita cartão também, né, meninas? Aqui na loja aceita cartão, aí vocês vão comprar no online, vocês falam com as meninas, mandam o catálogo, faz a separação toda linda para vocês. Vamos ter mini saia, shortinho, a região do Norte e Nordeste a gente tem shortinho o ano todo, tá? Fabricação própria. Olha aí, shortinho até o 54, do 46, olha esse que modelo maravilhoso. Shortinho até o 54, tá? Olha esse modelo, 46. Vamos ter 100% jeans e também algumas peças com elastano. Chegou o lançamento das mini saias. Olha que linda, mini saia e também a jaqueta colo preta, tá? Vamos ter branca, mini saia branca também. Olha a variedade de peças. Linda, né? É Mel Company para vocês, gente. Bermudinha branca, shortinho, variedade de saias com bordado, como eu falei para vocês, chegou lançamento de saias com bordado diferenciado. Olha essa pegada, bacana, né? Olha essa com botão, todo botão revestido no jeans também. Essa só vai ter do 38 até o 44, né Mel? Essa aqui, do 38 ao 44 é saia, tá? Olha só. O 44, bem bacana. Esse escoelastano. Olha essa aqui, diferenciado, trabalhado também. Consulte o valor para as nossas atacadistas no nosso catálogo, tá gente? Eu não estou informando mais valores e respeito as nossas revendedoras, né? Então você quer saber o valor? Não é caro, é perfeito, é fabricação própria há mais de 10 anos. Então às vezes a gente não fala o valor, a pessoa pensa, ah, é porque é caro, é não. Peças a partir, calça jeans, R$48, o nosso plus size, tá R$58, o plus size? A partir de R$58, as calças, né? Calças a partir de R$58, o plus size, maravilhosas. Então assim, vocês vão ter infinidade de produtos para revender. Chama no zap, peça o catálogo, segue o Instagram para você ver a coleção incrível. E olha que esse aqui está lindo, sobretudo diferenciado. E olha essa peça de jaqueta, diferenciada também, essa no G1, gente. Olha que peça linda, diferenciada, né? É moda jovem, é Mel Company. Moda jovem no plus size e também no slim do P até o 44. Olha que lindas. Weddleg diferenciada, temos cropped jeans também. Perfeita, né? Venha conferir as novidades. Mel Company aqui abrindo de segunda a sábado, de 6 até as 14, né? De 6 da manhã até as 14 horas. E aí E aí E aí